Fala galera ligada aqui no canal Biel o Mágico Galerinha eu me trago pra vocês aqui mano Um controle de cartas assim mano Criado por um cara que agora não me lembro o nome direito mano Mas é quase que é bem alguma coisa Bom galera, ele criou um controle de cartas impressionante mano Quando eu vi pela primeira vez assim mano Fiquei de boca aberta como que eu consegui controlar as cartas Mas eu consegui pegar como é que ele fez e tudo E vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje Como ele faz direitinho Então primeiramente vamos ver, vamos conferir como funciona A performance primeiro do controle Depois eu ensino pra vocês como é feito nesse vídeo ainda Então aqui eu tenho 4 damas Galerinha o intuito desse truque é perder todas as damas no meio do baralho Vou começar a fazer a dama de pausa aqui A gente pega ela e perde ela aqui no meio Bom, e a gente dá alguns cortes Alguns embaralhados assim usando o indo shuffle Poder embaralhar mais o indo baralho Bom, a gente abre mais um pouco assim mais ou menos aqui Pega a dama de espadas e tenta perder ela também aqui no meio do baralho Então como a gente faz, a gente pega, dá um corte assim e embaralha com o indo shuffle Vamos abrir mais uma vez E vamos agora perder a dama de ouros Vamos lá, vamos fechar aqui E tentar perder essa dama de ouros aqui no meio do baralho Pode ser, olha só Dá uma embaralhadinha bem Perde a dama de ouros Sobrou só uma dama agora A dama de copas Põe ela aqui no topo Pega o baralho e fecha em cima da dama de copas Bom, dá um corte Dá mais alguns embaralhados com o indo shuffle Bom galera, basicamente a impressão que vai ficar aqui nesse momento é de que todas as damas foram perdidas no meio desse baralho Porém não Com o passo de mágica eu viro o baralho assim e mostro que todas as damas foram controladas para a base do baralho Sim galera Mano, esse truque é incrível, mano Deixa a pessoa com impacto gigante Vai ficar muito impressionada E é isso mano Então agora eu vou mostrar pra vocês como faz Mas antes eu quero dar um recado galera Seguinte A gente bateu um inscrito né E eu desde que estou decidindo mudar o nome do canal Sim, vou mudar o nome do canal Estou pensando em colocar Especialista of cards Especialista de cartões ou cartas Como vocês preferirem Então é um nome bem legal Só que pra isso eu preciso que alguém faça um banner pra mim, mano Então se tiver alguém disponível aí pra fazer banner com esse nome e tal Entra em contato comigo Vou deixar meu whatsapp na descrição do vídeo, mano Então entra em contato no meu instagram, no meu facebook vai estar comigo na descrição E é isso, mano Então vamos conferir agora sem enrolação Como que faz esse controle Bom galera, tudo que vocês vão precisar é das 4 damas Ou 4 cards iguais do baralho Ou 4 asas, qualquer coisa assim E como vai funcionar, mano Você vai precisar saber o Indus Shuffle, galera É o principal recurso A principal coisa que você tem que saber fazer É o Indus Shuffle Se quiserem eu trago uma aula mais detalhada do Indus Shuffle Mas agora eu vou resumir mais ou menos pra vocês Indus Shuffle é basicamente o ato de você segurar o baralho nessa posição Pegar a metade do baralho E jogar por cima Tirando assim, ó Tirando as de cima, olha só Vai tirar as de cima As de cima As de cima E fecha Ou seja, vai estar aqui Você tira a metade E vai com esses dois dedos O médio e o dedão Você vai tirar as cartas de cima assim Meio que embaralhando o baralho Resumidamente, é isso o Indus Shuffle Qualquer coisa eu vou trazer um vídeo mais pra frente Ensinando como que faz ele Se vocês querem aprender de forma rápida É só precisar no YouTube assim Indus Shuffle Que vocês vão aprender E é isso Então vamos conferir agora Bom, após vocês aprenderem o Indus Shuffle E pegarem ele direitinho Pra quem já sabe é mais fácil Quem já sabe fazer ele Foi o seguinte, então Vocês vão principalmente começar assim Vocês vão abrir o baralho mais ou menos até a metade Onde vocês querem parar E vão pegar a primeira dama Ou a primeira carta que vocês escolheram E colocar ela aqui no topo E vai falar que você vai perder ela no meio do baralho Quando vocês colocarem ele no topo Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar a outra metade E ao invés de jogar por cima e fechar Vocês vão fazer o seguinte Vão fazer um break Embaixo dessa dama aqui A dama tá aqui Vocês vão fazer um break assim E marcar com o dedinho Embaixo dela Embaixo da dama com o dedinho assim E joga as cartas por cima Mantendo a quebra aqui No dedinho Após ter feito isso Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar Como eu disse O industrial foi a hora de pegar a metade do baralho E ir jogando por cima Vocês vão pegar exatamente a metade Onde tá o dedinho Abaixo do dedinho Você pega tudo que tá abaixo do dedinho E vai jogando Por cima Esse movimento fez com que A dama viesse para baixo De novo, olha só A dama tá aqui Olha só Abre o baralho Põe a dama mais ou menos Aqui, olha só Coloca Marca com o dedinho E joga Por cima Marcando ainda com o dedinho Logo após Você vai pegar tudo Abaixo do dedinho Tira em tudo E vai jogando por cima E no final a dama vai estar embaixo do baralho Esse é o primeiro controle da primeira dama Após esse controle da primeira dama Vocês vão fazer o seguinte Vão abrir de novo na metade Mais ou menos Pegar a próxima dama Colocar no topo Mesmo movimento Põe um break embaixo da dama E joga por cima Agora é um pouquinho mais diferenciado Vocês vão ter que fazer o seguinte Como a dama tá bem aqui Bem aqui nesse break Vocês vão fazer o seguinte Na hora de puxar essa metade de baixo Vocês vão deixar a dama que tá por baixo Vão manter ela Mais ou menos assim Tá aqui, né Vou até virar o corpo Vocês vão puxar Mantendo a dama aqui embaixo Como vocês vão fazer isso? Com o próprio tato Com o próprio aqui, ó Vocês vão puxar a dama pra frente assim Olha só Agora eu perdi a dama Tá aqui a dama Olha só Vou marcar aqui A dama aqui que vocês colocaram Deixa eu tirar ela daqui Pra poder ficar mais fácil A dama tá aqui Vou abrir mais ou menos na metade Vou colocar a dama aqui Marcar com o dedinho E fechar Agora na hora de puxar Vocês vão puxar Toda a metade Menos a última carta Que é a dama Então Vocês puxam tudo Mantendo a dama E vai jogando Por cima Esse ato fez com que As duas damas Viessem pra baixo Mais uma vez Abre na metade Coloca a dama aqui Faz o break E joga por cima Agora Pega tudo abaixo Menos a dama Olha só A dama fica E joga Por cima E as duas damas E as duas damas Vão tá embaixo Vamos pra agora Pro controle da terceira Dama Terceira dama Vai ficar um pouco Mais complicado Vocês vão abrir Mais ou menos na metade Colocar a dama Aqui mesmo Procedimento Faz o break E joga por cima E joga por cima Agora vocês vão ver o seguinte As duas damas Estão aqui embaixo As duas Outras damas Vocês vão pegar Tudo Pega tudo Inclusive com as damas Aqui Joga por cima Só que um pouco Mais pra frente Joga pra frente Assim Pra poder marcar Onde estão as damas Depois Vocês vão pegar E puxar Essa metade Deixando De novo Essa Dama Aqui E agora Você fecha E joga Tudo Por cima Vai tá com as Três damas Aqui Vamos fazer de novo A dama de copas Tá ali Abre no meio Mais ou menos Fazer bem detalhado Pra vocês aprenderem Direitinho Coloca a dama no topo Marca com pink break E joga por cima Agora vocês vão Empurra um pouco Pra frente Tira essa metade De baixo E joga Pra frente Um pouco Deixar um pouco Pra frente Assim Poder marcar Agora vocês vão tirar Tudo Menos a dama A dama vai ficar Olha só Tira tudo Por baixo Menos a dama Junta E joga Por cima Assim as três damas Estarão lá embaixo Falta só uma dama E basicamente Essa última dama Vai ser o mesmo Da terceira Vocês vão abrir Na metade Colocar a dama Fazer o pink break Colocar por cima E vão Manda um pouco Pra frente Assim Tira essa metade Joga adiantado Só que agora Vocês vão Puxar De novo Tudo Menos a dama E jogar Por cima O resto E assim Todas as quatro damas Estarão Na base Do baralho Velcro De novo Restos Descoltar E aí Do baralho elder